E aí rapaziada que assiste o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Unboxing dessa coisa bacanuda aqui ó, Star Wars The Clone Wars Um pandemic like? É um pandemic like, mas é Star Wars Então a gente vai fazer um unboxing dele, vai mostrar todos os componentes Em breve ele vai pra mesa e eu faço o review dele aqui no canal Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay Onde você pode fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath Com apenas 10 reais por mês e tá participando de sorteios mensais aqui no canal De um cupom de desconto nos nossos patrocinadores, de bolsa da turnos, de um monte de coisa bacana Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath IBGE e fortalece a gente Quero lembrar também que tá rolando o Natal Solidário do Aftermath Na descrição do vídeo tem um link pra você poder doar Nós vamos doar pro Lar Maria de Lourdes aqui no Rio de Janeiro Que é um lar que cuida de crianças com necessidades especiais Então a gente vai pegar uma grana, vai transferir pra eles Pra ajudar essa criançada a ter um Natal melhor E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares A Tabula Games, uma loja online irada Onde você vai lá, escolhe o seu jogo, compra com tranquilidade A Márcia vai brulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Turnos, que agora tem 3 modelos de bolsa Sendo que uma dessas bolsas eu sorteio todo mês Pra quem é apoiador do canal Você vai poder carregar a sua coleção com tranquilidade e segurança pra qualquer lugar E a Gorilla 3D, essa loja que tá sempre na vanguarda Procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão bacanudo em cima da mesa E agora com adesivos pra você colocar nos nipples e ficar mais lindo ainda Ficar bonitão Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já assiste ele, vai no canal Daquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação Beijão, forte abraço, até mais Beleza? Vamos lá então, ó Vamos começar aqui, ó Star Wars The Clone Wars É um jogo Pandemic-like Beleza? Ou seja, o cor das regras É Igual Ao Pandemic Star Wars The Clone Wars Lançamento 2022 Vamos lá É um jogo de 60 minutos De 1 a 5 jogadores Ou seja, você pode jogar sozinho Lembrando que é cooperativo, né É Pandemic-like Então ele é cooperativo As mecânicas Cooperativo Jogadores com diferentes habilidades Movimento ponto a ponto Resolução por símbolo de dados Ih, mano, é rola dado? Rola dado, hein Rola dado Não estou acostumado A ver Pandemic com o Rolando Dados Mas aqui rola Tranquilo? O designer É o Alexander Ortolove No passado seria o Korei Konexka, né Porque é aquele cara que faz Diretura de jogos Da Fantasy Flight Mas ele não está mais lá E isso aqui é pela Zee Games Aí está aqui, ó Um jogo de Alexander Ortolove Baseado no Pandemic De Matt Lecoq O Matt Lecoq não tem nada a ver Com isso aqui, né Isso aqui só usou Essa é a frente da capa Com plástico ainda Aqui é a parte de trás Vamos abrir aqui A gente vem pela bundinha Eu sempre abro pela parte de trás Do jogo Eu boto a faca de corte Entre a tampa e a caixa Aí sai aqui a bundinha Sai a bundinha Se você quiser Você deixa o plástico Na parte de frente da caixa Para proteger, né Eu não sou esse tipo de gente Então eu tiro O plástico da frente Amasso E o jogo fica assim Não tem aplicação de verniz Impressão simples Sem a texturazinha Agora a parte de trás aqui Para você poder ver com tranquilidade Olha essas miniaturas Que nós vamos ver daqui a pouco Sensacional Beleza? Vamos abrir lá Cachorro Ó Boa qualidade E fundo preto Olha que maneiro Parece bobeira Mas é um fundo preto Ao invés de ser aquele fundo De papelão normal Você dá uma caneta branca Para o cara autografar, né Para o Alexander Ortolov Fica irado, hein Fica irado, hein Mas enfim Clone Wars Para quem não sabe É aquele esquemazinho Do 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 anime, né Da animação Anime não É animação Tirou a tampa É isso Que você vê De frente O manualzudo Henrique Se estiver na live Já pôde ir lendo o manual Tanto dele Quanto do Star Wars World of Warcraft Para ver se a gente termina Um ano jogando eles O manual Tá aqui De boassa Só que tem letra pra caralho, hein Galera Tem mais letra do que figura, hein Kaká que gosta de ler Só as figuras pra explicar o jogo Fudeu, hein Vai ter que ter licença Disney Licença The Games Produção Galápagos Asmodi North America The Games Galápagos Tradução Ivar Passololo Panassolo Júnior Luciana Galiane Baldrini Revisão Gabriel Novaes Diagramação Felipe Godinho E Guilherme Xavier Tem um grupo grande De playtesters Aqui, ó Tem um grupo grande De playtesters Aqui Cara, é aquilo que eu falo Eu Tive duas Tive uma experiência Muito ruim Com o Pandemic Do Cthulhu Eu não achei maneiro Então eu fico com o pé atrás Sempre em vários jogos Pandemic Like Mas Tirou o manual Já vim o tabuleiro Tabuleiro esse Plastificado, tá Olha Tabuleiro Plastificado Já iremos desplastificar Que eu quero mostrar Isso aqui pra vocês, ó O insert De plástico Mas é aquelas caixinhas De papelão Embaixo Só pra guardar As fichas, né Do Pandemic As miniaturezinhas Vêm ali, ó Gente, antes de se apaixonar Lembra-se Será que o jogo é bom? Porra Ainda vem mais bagulho Guardado aqui embaixo, ó Depois que a gente Tira a papelaria As caixas aqui Quando eu tiro Esse tampo aqui, ó Olha Tcharam Surprise, motherfucker Tira aqui assim Ó A produção Tá com uma cara Mais lheira, tá Não vou lhe pegar, não Olha essas fichinhas aqui Só tem que ter um gameplay Bom agora, hein Ó Isso aqui tá muito bonito Isso aqui tá muito bonito Tendo essas fichinhas aqui De Acontecimentos Acontecimentos Maneiro Muito bonito Muito bacana Muito gostoso Bacana os componentes aí Sem falar das miniaturas, né Só falando dos componentes mesmo Que estão de bobeirinha Tem as miniaturas Dos clones Ah, que eu vou mandar o Márcio pintar essa porra aqui Eles são pequenininhos Igual aos zumbis Do 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 World of Warcraft Ó Eles são diferentes São nomes Porra, são Eles são diferentes Tem várias poses Olha que foda Olha que foda Que maneiro Tá aqui o molequinho de bobeirinha Lindo pra cima Acho que são três, né Atirando Mãozinha pra cima Ah não Tem um arriado Tem um ajoelhado Ó Maneiro, hein Cara Aí tem um saco cheio Deles Isso aqui Um saco cheio Deles aqui Aí tem aqui também Isso aqui é o que? São as bagulhas orbitais Tem um D12 aqui Gigante Um D12 aqui Gigante Um marcador Whatever aqui Se bem que tem Tem ideia de que Acho que entra uma carta Aqui embaixo Ele vira tipo Um marcador de ameaça E vem três plataformazinhas Dessa Isso aqui é Nave essa parada? Ou é plataforma espacial? É as naves que jogam os clones? Tô por fora Eu não vi esse anime não Três delas Vamos pegar agora aqui As fichas das ameaças Ó As ajaventras Aí aqui é a parte da frente Aqui é a parte de trás General Greaves O mal Eu acho que aquele marcadorzinho Entra aqui do lado Aquele marcadorzinho Entra aqui do lado Pra você marcar O poder dele E o conde E o conde Dukan Mestre Sifu Dias Porque algum deles era esse E eles mudaram de nome O Dukan não mudou Porque era conde do cu A gente mudou pra Dukan Ó Tem as cartas aqui Mas antes de abrir as cartas Vamos abrir aqui O O tabuleiro Não é que eu não gosto de anime Eu não tenho nenhum anime Que me panha O último anime que eu vi Foi GliderX Na década de 90 80 Na década de 80 Eu procuroi GliderX Aqui no Brasil Era chamado de Pirata do Espaço Ó Vem plastificado GliderX E Patrullo Estranho Que era Yamato O nome Em japonês Eu sou um cara clássico Ó O plástico tá na moral Deixa eu botar o manual pra cá Que eu tava botando o manual Junto com o bicho Pra depois jogar ele Para no cristão Ó Tabuleiro É parrudo É parrudo Tá Acho que não vai caber Será que vai? Acho que deu né Parte de trás toda é black O tabuleiro animal Tabuleiro animal Tomara que seja fácil De navegar por ele E conseguir Fazer frente né Vamos ver as cartas aqui É me incomoda As cartas não terem recebido Nenhum Esgivizinho né Essas cartas vão ficar soltas Aqui no meio Ó A gramatura É bem menor Do que as outras cartas Que a gente já viu hoje Já tô cedido Aqui Ela é bem fininha Bem fininha Bem fininha Bem mole Carvalho forte Também Adjunta A pós sensacional Carvalho forte Aí é aquilo né São as cartas Dos planetas Onde vão acontecer As coisas Aquele padrão Pandemic Que você já está Acostumado Tem umas cartazinhas De poder aqui O poder tava tão solícito Já tava quase que aberto Aqui ó O saco plástico Vamos lá Aqui eu acredito Que seja As cartas De vai dar merda Socorro Pô O meu zoom automático Tá ficando mal Vou botar Pra dar o zoom Tá parado Cartas Cartas de poder São as cartas Que cada tipo De líder Que você for usar Vai ter um diferente Mas enfim Tá maneiro Tá bonito Tá legal Tá gostoso As cartas Com aquele cheiro bom De sempre Deixar isso aqui Sem plástico Já que isso aqui Não vai ficar sambando E colocar E colocar As cartas Aqui dentro Será que rola Brasil Existe esse mundo Existe esse mundo Não existe Cabemos só Não coube dois Não coube outra Não coube aqui Mas não vai fechar Nada Nada Fechou Vou ter que abrir ali Depois de pegar um saco Ó Fechou Na má vontade Mas fechou O tabuleiro vai estiar Vai ficar apertado Com o tabuleiro Agora Vamos usar um insert De plástico Ó Insertzinho De plástico Qualidade normal Não vou nem falar Que é Mukirana Porque é o Que a maioria Vem né Que é aquele fininho Sem ter Muitos chamirubes As miniaturas Tem aquela Travazinha No insert Aqui é o Conde Dukan Conde do cu Deixa eu ver Se eu consigo aumentar Aqui Vou dar o foco Conde do cu É Tem uma travazinha Para a miniatura No sandá Aqui O chifrudo do mal O chifrudo do mal O maluco Cara Essa miniatura Aqui É uma das mais bonitas Que eu já vi Aqui Com todos Os Crenético Esse aqui É frenete Esse aqui Vai Frenicidade A mulher lá Né Haja 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 Né Essa aqui A outra Está espalhafatosa Com vários Com os quatro Lightsaber Mas essa aqui Porra Bem pintada Olha só Que irada Olha só Que irada Ela tem os detalhes Na saia Porra Fica do caralho Que maneiro Estou de bobeira É porque eles não Podem fazer Nada muito elaborado De escultura Né Porque é um jogo Mais popular E as miniaturas São menores Né Então você não tem Muito detalhe Das miniaturas Mas eles estão Conseguindo Caprichar Mesmo Num espaço De trabalho Menor A mulherzinha Lá Boladona O nosso Personagem Principal Nosso garotão Que fica Bolado E começa A usar Dorgas E aí Vira o que Virou O nosso Queridíssimo Mestre Nosso Queridíssimo Mestre Seu Ioda Iodão Da massa Aqui É o Yoku Eu sempre Esqueço Eu sou Muito fraco Para Numa Dessas Paradas Mas é Uma posição Maneira O foda Que se eu Desce Para o Márcio Puntar O Márcio Não vai Acabar Essa parada Antes do Final Do ano Eu queria Jogar Ele Antes de Acabar O ano Essa Aqui Eu desconheço Também Se alguém Conhecer Ele Puder Fortalecer Quem é Muito Maneiro Tá E Mano Como é Que eu Boto Agora Aqui Ah Tá Fiz Luminária Jedi Também Show Show De bola Aqui Ó Nosso Mestre Nosso Brother Obi-Wan Obi-Wan Eita Caralho Que eu Aqui E Para Fechar Essa Que eu Não sei Quem é Ah Não É Aquela Que tem O Chif Para Trás Que Tem Aqueles Cabelos Que Uma Da Raça Dela É Escrava Do Jabba The Hutt Não é Isso Não é Não tem Uma Da raça Dela Que é Escrava Do Jabba Derrote Jabba Eu sou Maluco Por Star Wars Óbvio Não Há Não Há Como Negar Isso Eu sou Loco Por Star Wars Eu quero Star Wars Como Se não Há 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 Amanhã Claro Claro Não tem Como Negar Isso Me Desperta Muito Interesse De Ver Como É Esse Gameplay Com Relação Ao Pandemic Normal Eu Já Estou Ciente Que Não é Só Um Risque Né No Cthulhu Beleza A gente Podia Associar Algumas Coisas Você Tinha Os Poderes Do Old One Lá Que I Fazer Algumas Coisas Beleza Tá Mas Talvez Eu Fabrício Não Seja Um Cara Que Se Entrega Fácil Ao Cthulhu Mas Eu Sou Putinha De World of Warcraft E Sou Putinha De Star Wars Não Adianta Isso Aqui Me Quebra Isso Aqui Me Domina Isso Aqui Me Domina Isso Me Quebra Eu Quero Isso Aqui Como Se Não Houve Essa Manhã Não Tem Como Sou Maluco Sou Maluco Por Esses Jogos Aqui Essa É A Verdade Então A Minha Vontade De Conhecer De Jogar Existe Mas Me Dá Aquele Medo E Isso É Uma Parada Que Eu Queria Muito Passar Para Vocês Porque Muita Gente Que Escreveu No Chat Aí Que A Gente Bateu Papo São Pessoas Muito Fãs De Star Wars E Às Vezes Esse Nosso Fanatismo Pela Franquia Não Permita Que A Gente Veja Que O Jogo Não É Bom Por Exemplo Quando Eu Falo Que O Melhor Jogo De Star Wars Que Eu Joguei É O Orle Exterior Muita Gente Fica Puta Porque Orle Exterior É Sobre Mercenários Não Tem Jedi Não Tem Não Tem Pineri Por Aró Tem Galera Que Fala Essas Paradas Tá Eu Gosto Do Rebellion Mas O Rebellion É Um Jogo Para Dois Jogadores Não É Um Jogo Para Quatro Jogadores Então Orle Exterior Ele Me Ganha Por Quase Disso Eu Posso Jogar Com Mais Pessoas Eu Vivo Uma Inversão Melhor Eu Fabrício Me Sinto Mais Um Mercenário Em Star Wars Do Da Franquia É A Gente Sentar Para Jogar Isso Aqui Desprendido De Quanto A Gente É Fã Entender Que Se Ele Não For Bom Ele É Bom Eu Vou Passar Por Isso Em Breve Quando Chegar O Rainbow Six Se Fosse Um Battlefield Pandemic Um Jogo Baseado No Battlefield Só Que Com As Regras De Pandemic Eu Ficar Maluco Eu Quero Que O Bagulho Funcionasse Mas E Será Que Vai Funcionar Enfim Agora Eu Tenho Essa Missão Para Até O Final Do Ano Experimentar Ele Experimentar O Do World of Warcraft Ver Quais São Os Melhores Ver Se Eles Não Me Decepcionam Ver Se Eu Consigo Ser Feliz Com Eles Enfim Está Entregue O Unboxing Digital Wars The Clone Wars Se Be In